Em Canudos, um trabalho integrado de policiais e guardas do Parque das Araras ajuda a preservar as araras azuis. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil. A produção é do Beabá, do Cinema Nacional e Infinito. Em 1978, o Pursic, um pesquisador que veio, que essa arara estava dada como extinta, e ele encontrou, junto com o meu pai, foi guia deles, eles encontraram nessa região o total de 41 araras. E hoje a gente está com uma população estimulada a 1.200 araras. Então a gente teve um crescimento bem, bastante elevado, através de guarda-parques na região, a presença do Ibama, que nos dá uma força, e também a polícia militar e também a polícia da Caatinga, que dá uma força total com essa ajuda de preservar a arara azul. Os atos da arara azul são esses. Saibam às 5h10, às 5h15 da manhã, para a área de alimentação, e retornam por volta das 5h30 às 6h da tarde. O principal alimento da arara azul é o coquinho de licuri, e não encontrando licuri, elas comem outras frutas que existem na região. Ela é uma espécie muito arisca, que ela se assusta um pouco com a presença do ser humano. Aí elas sempre ficam distantes. Legenda Adriana Zanotto